Assim como estou que esteia, quem quer fazer feitos com valor, Que todo o mundo me guerreia, pelas damas e pelo amor, Vós me creis mal por inveja, o outro pelos parentes dele, Quem crê que me faz pavor, aconselho que o descreia, Pois sou assim, quem quer que chore, eu vivo alegre e sem temor, Pois sou assim, quem quer que chore, eu vivo alegre e sem temor,